A CIDADE NO BRASIL 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 Porque isto é de improviso e é de coração que o faço. E é de coração que o faço. Eu, desde sempre, desde como sabem, não vejo sentimento do leito. Vejo com isto tudo, tudo vivo e estou aqui em nosso presente. E graças a uma pessoa a quem eu quero desde já deixar e dar meu muito obrigado, ao amigo Silvestre, que forneceu tanto a namorada de todos os camaradas que estiveram em moedas e que me disse quando eu tinha, e telefonou e contactou e tudo, porque eu disse que é que o Silvestre está em outros, no meio de um ator de milhões da guerra colonial. Portanto, eu e todos que estão aqui presentes, agradeço a todos e é com muito prazer que digo, e posso deixar o meu irmão não sabendo o futuro. Querei viver sempre, enquanto vida contiveram o meu corpo, a este almoço e convívio, em qualquer parte seja, até mesmo que seja em moedas, e eu que puder lá irei. Agradeço a todos, muito obrigado. 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 Oh, o barulho que estou bem, eu não ouço procurar irei dizer malta ninguém. Tini, Beto, Beto, tira! Tini, Beto, por cuidado, se me teres de bem carinho, vou-te liberar o solvado. Tini, Beto, Beto, tira! Tini, Beto, por cuidado, se me teres de bem carinho, vou-te liberar o solvado. Por eu chegar ao estalão, a minha mãe chora, chora, por eu chegar ao estalão. Por eu chegar ao estalão, não choras, meu bem, não choras, os homens para a deção, as mulheres são para a guerra, os homens para o amanhã. Tini, Beto, Beto, tira! Tini, Beto, com cuidado, se me teres de bem carinho, vou-te liberar o solvado. Tini, Beto, Beto, tira! Tini, Beto, com cuidado, se me teres de bem carinho, vou-te liberar o solvado. Tini, Beto, tira! Houve o solvado de bom polli, com cuidado, se me teres de bem carinho. Mas hoje estamos aqui com esperanços ver Somos todos, sim, sim, somos todos É por ano, tem ouro, tem ouro, mas Somos todos, sim, somos todos Isto vai ou vai Somos todos, sim, somos todos Então��, ten ouro, tem ouro Insponidum, pum, pulo, tem ouro, tem ouro, tem ouro, tem ouro, tem ouro, tem ouro, tem ouro Tem ouro, tem ouro, vem por família Ai, 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 ai Aihão, que é sanguí Que é o seu objetivo Te ha aplicado successful Ai, 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 ai Eu vou lembrar que essa fé Quero me levar para o mar Eu não quero a barra do mar E o tempo é puxar com ele A mulher mais para as lutas E o tempo é puxar o dinheiro Eu não quero a barra do mar Eu não quero a barra do mar E o tempo é puxar o dinheiro Puxar o carro a perver Puxar a barra do café E eu não quero a barra do mar Eu não quero a barra do mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL